Faca na nota de cem, não ando fodida, essa é minha lei Comprando tudo que tu tem, mas a diferença foi eu quem me dei De São Gonçalo pro mundo, você não queria, mas eu vinguei Do poço eu vim lá do fundo, se não fosse eu não seria ninguém Recado pros pela ebala, não ando de bonde, eu quem bota a cara Fazendo fumaça, tu sabe meu nome, causando desgraça, o terror tu some Corre que a bruxa tá solta, chamaram de puta, maluca, de louca Tentaram, mas aqui o santo é forte, ando blindada, meu anjo não dorme Filha, perdoe meus erros, mas tudo que eu faço é pra tua melhoria Com elas aprendo, não posso ter medo, tenho que ser exemplo pra minhas cria Não guarde segredos, em mim confia, segundo dinheiro, primeira família Isso não tem preço, minha correria, mais uma silva, minha estrela brilha Até entendo vocês odiarem, uma mina rima melhor do que você Deve ser difícil ter que aceitar, uma mina ganhar o mesmo que você Indica da Grammy, capa da Vogue, na base tu treme, porque tu não é old Baby, eu sou extreme, sad e gold, tela quente, armaz no country Recado pros pela ebala, não ando de bonde, eu quem bota a cara Fazendo fumaça, tu sabe meu nome, causando desgraça, o terror dos homens Corre que a bruxa tá solta, chamaram de puta, maluca, de louca Tentaram, mas aqui o santo é forte, ando blindada, meu anjo não dorme Faca na nota de cem, não ando fodida, essa é minha lei Comprando tudo que tu tem, mas a diferença foi eu quem me dei Disse um Gonçalo pro mundo, você não queria, mas eu vinguei Do poço eu vim lá do fundo, se não fosse eu, não seria ninguém Recado pros pela ebala, não ando de bonde, eu quem bota a cara Fazendo fumaça, tu sabe meu nome, causando desgraça, o terror dos homens Corre que a bruxa tá solta, chamaram de puta, maluca, de louca Tentaram, mas aqui o santo é forte, ando blindada, meu anjo não dorme Preocupado comigo não fode Não fode Preocupado comigo não fode Não fode Recado pros pela ebala Recado pros pela ebala Um ano de bonde, eu quem bota a cara Um ano de bonde, eu quem bota a cara Um ano de bonde, eu quem bota a cara Se inscreva no canal